De mim, que não tem mais jeito de se apagar Nem mesmo com toda a água do mar Preciso aprender os mistérios do fogo Pra te incendiar Um rio passou dentro de mim Que eu não tive jeito de atravessar Preciso um navio pra me levar Preciso aprender os mistérios do rio Pra te navegar Vida breve Natureza Queimando o meu coração Um vento bateu dentro de mim Que eu não tive jeito de segurar A vida passou pra me carregar Preciso aprender os mistérios do mundo Pra te ensinar Vida breve Natureza Queimando o coração O vento bateu dentro de mim Que eu não tive jeito de segurar A vida A vida passou pra me carregar A vida passou pra me carregar Preciso aprender os mistérios do mundo Pra te ensinar Preciso aprender os mistérios do rio Pra te ensinar Preciso aprender os mistérios do fogo Pra te ensinar Pra te ensinar Pra te ensinar Aliás